Foi lançado no Palácio do Planalto o Programa Permanente de Simplificação e Desburocratização Trabalhista. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que simplifica normas na relação entre empregados e patrões. Mais de mil decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram atualizados e transformados em 15 atos. Segundo o governo, essa é a primeira vez que a legislação trabalhista infralegal é completamente revisada. Todos aqueles que já tiveram a oportunidade de lidar com o setor público brasileiro sabem da dificuldade do caminho da simplificação, de fazer a desburocratização, de reduzir, de trazer a cidadania para imperar diante da nossa sociedade. Para esta revisão, foram feitas 10 consultas públicas que geraram mais de 6 mil contribuições da sociedade. As normas modificadas tratam de vários assuntos, como carteira de trabalho, aprendizagem profissional e gratificação de Natal. Alguns decretos que não tinham mais validade foram revogados. Dentre eles, a norma de 1973, que regulamentava a profissão de empregado doméstico. O governo anunciou ainda a criação do Programa Permanente de Simplificação e Desburocratização Trabalhista, para que as regras permaneçam simples e que sejam revisadas periodicamente. O programa cuidará para que esse trabalho hercúleo, que durou quase dois anos, não se perca ao longo do tempo. E assim, esses 15 normativos, mesmo que já consolidados e simplificados, serão reexaminados a cada dois anos. Esse trabalho, desenvolvido pelo Ministério do Onyx, juntamente com os senhores assessores, é muito bem-vindo, dá continuidade daquilo que começamos a fazer em 2019, apontando para um Brasil melhor, para o futuro, com o que todos nós queremos.